Boa tarde, primeiro A e primeiro B, tudo bem? Hoje a nossa aula é de matemática e nós vamos aprender os números do dia a dia. Para que essa aula aconteça, a Tia Dani vai pedir para vocês pegarem o livro de matemática e abrir na página 60, que é essa imagem aqui, tá bom? Hoje nós vamos entender a importância de saber os números e aonde eles estão. Os números estão em todos os lugares. A Tia Dani vai dar alguns exemplos para vocês entenderem. Se eu vou brincar de amarelinha com o meu amigo, eu preciso saber os números para eu conseguir escrever no chão. E a sequência, qual vem primeiro, que número vem depois, senão ninguém vai entender a amarelinha. Se eu vou comprar um brinquedo, eu preciso saber os números para conseguir entender o preço, não é? Eu estou com saudade da vovó, eu vou ligar para a vovó, eu preciso saber o número do telefone dela, saber identificar esse número para conseguir ligar para a vovó. Os números estão nas ruas, nas placas de trânsito, nas placas dos carros, os números das casas, dos apartamentos. Viu como eles estão em todos os lugares? Aonde vocês olharem, vocês vão ver números. Se vocês não conseguirem reconhecer esses números, a gente não consegue entender. É a mesma coisa quando a gente não sabe ler, certo? Vamos fazer alguns exercícios da página 60 e 61 para entender melhor onde os números estão, tá bom? Eu vou pegar o lápis de cor amarelo e eu vou pintar os números desse desenho que indicam horas. Nós temos eles em dois lugares. Aqui tem um relógio com 17 horas. 17 horas indicam 5 horas da tarde. Então, eu vou pintar todo o reloginho de amarelo. E eu vou pintar aqui, ó, a placa que indica a hora que o cabeleireiro está aberto. Aberto todos os dias das 9 às 19 horas. Eu vou pintar tudo de amarelo, certo? Depois eu vou pegar o lápis de cor azul e vou pintar os locais que estão indicando os preços. Então, aqui, ó, corte de cabelo, adulto 30 reais, infantil 25 reais. Vou pintar a plaquinha. Tudo que tem reais, o valor das coisas, certo? Nessa prateleira eu tenho várias plaquinhas com preços. Eu vou pintar todas elas, ó, 3 reais, 6 reais, 7 reais, 4 reais. Vou pintar tudo de azul, certo? Agora eu tenho mais uma pergunta, eu não vou escrever, eu só vou pensar na resposta, tá? Que números indicam os espelhos do salão? Número 1, 2, 3 e 4. Elas identificam por números. Para a pessoa que for cortar o cabelo saber onde vai sentar. Vamos supor, a tia Dani é a cabeleireira. Aí a tia Dani fala, olha, pode sentar na cadeira 4. Então, eu sei que é o número 4, eu sei onde eu vou sentar. É para identificar os lugares. Que números representam a temperatura? Se está quente, se está frio, é a temperatura. Aqui, ó, tá vendo? 25 graus. Eu não preciso pintar, tá, pessoal? É só para saber identificar. Agora nós vamos para a página 62. Agora na página 62, nós temos os personagens do texto discutindo aonde que eles também verificam os números. A tia Dani vai apresentar para vocês uma musiquinha sobre os números e aonde eles estão, para reforçar o conteúdo que a tia Dani explicou, tá bom? Vamos assistir juntos e depois vocês voltam para continuar a aula com a tia Dani, tá bom? Um dia parei para pensar Eu vejo números em todo lugar Vejo números na porta da minha casa No jogo de amarelinha Eu vejo números no chão Também vejo números nos telefones E nas placas de carros e ônibus de montão Um dia eu parei para pensar Eu vejo números em todo lugar O dia em que nasci é um número também Ai, ainda ontem eu ainda era neném E agora que eu cresci eu vejo números pra todo lado Até no computador, olha só no meu teclado Há números nos endereços No preço das coisas no supermercado No relógio e na calculadora E no meu bolo de aniversário Um dia eu parei para pensar Eu vejo números em todo lugar Viu que legal a música? Eu vejo números em todo lugar Então agora nós vamos praticar isso na páginas 62 e 63 Tá bom? Nós vamos analisar essa imagem aqui Qual é o número da casa? Aqui está a casa e o número está aqui Número 48 Eu vou escrever aqui na primeira linha Qual é o número da placa do carro? Olhar esse carro aqui, tá? As letras não Vamos escrever só os números 1, 2, 3 e 4 Que é a placa do carro Que número está escrito na placa de trânsito? Olha a placa de trânsito aqui, ó Quer dizer que o carro só pode andar a 30 km por hora Olha como é importante saber os números Então eu vou escrever 20 aqui, tá bom? Aqui eu tenho outra imagem Observe a cena, seguir e responda Quantas janelas tem nessa sala de aula, pessoal? Uma, duas Eu vou escrever dois, certo? Quantas mesas há na sala de aula? Uma, duas, três, quatro mesas contando com a da professora Quantos alunos há em cada mesinha? Cada mesinha dessa tem quantos alunos sentados? Um, dois, três, quatro alunos, certo? Então é só eu preencher o exercício Agora nós estamos na página 64 E aqui nós temos um exercício Para colocar a quantidade de objetos que nós temos na nossa sala de aula Nós não estamos na nossa sala, certo? Mas a gente consegue puxar na memória e consegue preencher A tia Dani vai ajudar vocês Aqui está escrito armário Nós temos um armário na nossa sala de aula, certo? Que é onde a tia Dani guarda o material de vocês Os livros, essas coisas Quantas lousas a gente tem? Uma lousa Então eu vou preencher um Mesas Nós temos 12 11, 11 mesas dos alunos e uma mesa da professora Então são 12 mesas Janelas, a tia Dani puxou aqui na memória Nós temos 8 janelas Tá bom? Então preenche 8 Cadeiras também são 12 12 mesas, 12 cadeiras E portas, nós temos uma porta, certo? Só preencher com o número 1 Aqui nós temos um outro exercício Para colocar o preço Dos produtos que estão aqui na prateleira Então qual é o preço da escova de dente? Eu vou achar a escova de dente A plaquinha com preço E vou preencher aqui 4 reais Tem que escrever reais? Sim, porque é um preço Então eu coloco o número E escrevo reais A tia Dani vai fazer 1 E vocês vão se esforçar Que eu sei que vocês conseguem Fazer as outras atividades Por isso que é importante A mamãe ou o papai Estar mandando a foto Para a tia Dani Para a tia Tânia Para a gente conseguir Corrigir esses exercícios E conseguir verificar Se está tudo certinho Tá bom? Na página 65 Nós temos um exercício Que nós vamos resolver juntos Tá bom? Na sua sala de aula Há mais meninos Mais meninas Ou a mesma quantidade No primeiro ano A E no primeiro ano B Nós temos mais meninos Então nós vamos fazer um X Onde está escrito mais meninos O exercício 6 e o exercício 7 São respostas pessoais Então a tia Dani vai pedir Para quem está cuidando de vocês A mamãe, o papai, a vovó Ajudar a fazer esses exercícios Tá bom? Nós vamos para a página 66 Nós temos números também Nas revistas, nos jornais Nos livros, certo? Nesse exercício nós vamos circular Onde nós encontramos números Nessas três imagens Então aqui ó É uma revista Tem o número 32 Eu vou circular o número 32 E assim eu vou fazer com todos os números Que estiverem aqui Nesse exercício aqui ó Eu vou recortar e colar Qualquer número que eu achar Em revistas E vou colar aqui Em jornais Em rótulos ou em embalagens Qualquer número É só eu recortar E colar aqui Cada um no seu lugar Tia Dani Quantos eu colo? Quantos você quiser Ah, eu só achei dois Tá bom Cola dois Ah, eu achei dez Quero colar dez Tudo bem Tá bom? Só que cola bem bonitinho Com bastante capricho Na página 68 Nós temos um exercício Que é para colocar o preço De cada coisa que tem aqui Certo? De escrita Então ó Qual é o preço da boneca? A boneca tá aqui Quarenta e cinco reais Tia Dani tem que escrever o reais? Tem que escrever Pessoal Lembra que a tia Dani explicou? Então vai colocar aqui ó Quarenta e cinco reais E aqui o preço de cada coisa Tá bom? Agora nós estamos na página 69 E a tia Dani vai ler a historinha pra vocês O porco, a galinha, as estrelas Tá bom? Pronto porco Estou aqui Muito bem galinha Preste atenção Atenção Vamos contar as estrelas Contar as estrelas Quantas você já contou galinha? Quatro Só? Eu já estou em 112 Porco Você já notou como elas faíscam? Faíscam? E como elas formam desenhos? Desenhos? Que se movem devagar Galinha Hum Seus olhos estão cheios de estrelas Acho que vou chorar Chore galinha Chore E me ensine a contar estrelas Contar bem devagar Olha que história bonitinha Agora nós vamos responder as duas perguntas que estão embaixo As perguntas são pessoais Então cada um vai ter a sua resposta Tá bom? Não existe certo e não existe errado Tá? Você já contou quantas estrelas existem no céu? Então você vai responder Sim ou não? Você acha possível contar quantas estrelas existem no céu? Ai, Tia Dani, eu acho impossível Então responde não E quem acha que sim? Responde sim As páginas 70 e 71 são exercícios de reforço Pra fixar bem o conteúdo que nós já aprendemos Então vocês vão fazer sozinhos Tá bom? Tenho praticando mais Páginas 70 e 71 A Tia Dani vai deixar escrito lá na agenda Terminou de fazer toda a atividade de matemática Pessoal pede pra mamãe tirar foto E enviar no campo mensagem Lá na agenda Edu pra Tia Dani E a Tia Tânia conseguir corrigir Tá bom? Tia Dani adorou a aula de hoje Estamos morrendo de saudade Tá bom? Um beijo bem grande Fiquem com Deus Fiquem com Deus